Este Bizzarini 5300 Corsa é um dos modelos mais especiais que está aqui no Caramelo Motor Festival 2024. Trata-se de um automóvel concebido por Giotto Bizzarini, que é um engenheiro mecânico italiano que estudou em Pisa e decidiu fazer a sua própria marca em 1964 em Livorno. Ele trabalhou anteriormente na Alfa Romeo e também na Ferrari, tendo sido contratado pelo próprio Enzo Ferrari e acabou por ser essencial no desenvolvimento do mítico 250 GTO. Ele pegou nesses ensinamentos, depois de sair da Ferrari, para desenvolver, na altura associado à ISO, um carro de competição com os princípios do 250 GTO, com uma aerodinâmica fantástica e um motor americano, um motor V8, um motor de Chevrolet Corvette Small Block, 327 cubic inches, mas, portanto, 5300, quase 5400 centímetros cúbicos. E foi esta a base que ele utilizou. Ele tinha um dos truques de arquitetura que ele utilizava, era puxar o motor o mais perto possível para o centro, portanto, na verdade, este veículo é um automóvel de motor central, dianteiro, tração traseira, naturalmente, e que, com essa particularidade, consegue ter um centro de gravidade mais baixo e também maior agilidade e um comportamento em condução desportiva e em competição muito mais eficiente. Este exemplar é um exemplar de 1965, já com uma suspensão independente das quatro rodas, com triângulos também sobrepostos atrás, e é um automóvel muito, muito raro e é importante que o público, aqui no Caramulo Motor Festival, consiga apreciá-lo em toda a sua plenitude. Legenda Adriana Zanotto